Várias pessoas morreram em um incêndio em um depósito de combustíveis em Jakarta, na Indonésia. Dezenas ficaram feridas. O incêndio ocorreu nas instalações da estatal petrolífera Pertamina. As autoridades ainda não sabem o que provocou o fogo e uma investigação foi aberta. O incêndio foi apagado várias horas depois de começar, disse o chefe do Estado-Maior do Exército. Em um comunicado, a Pertamina destacou que está focada em retirar trabalhadores e moradores e levá-los para um local mais seguro. Em 2021, um grande incêndio atingiu a refinaria de Balongã, em West Java, também de propriedade da estatal Pertamina. O incêndio durou dois dias e fez com que milhares de pessoas fossem retiradas da área após uma grande explosão.